olá pessoal tudo bem com você gente espero que seja tudo bem por aqui graças a deus tudo muito bem como eu sempre digo se estiver bem ainda que não esteja confia em deus que no final vai dar tudo certo gente pessoal esse vídeo de hoje eu vou tá falando um pouco aqui né da nossa chegada aqui na itália hoje estamos comemorando um ano gente aqui na itália o que a gente esperava nossas expectativas será que tudo saiu como a gente esperava é eu vou falar ou também mandar alguns beijos responder aqui um pouco de pergunta do povo não é muita coisa não mas é algumas perguntas aí gente olha um beijo para você Deus abençoe vocês aí que tem comentado nossos vídeos que tem nos prestigiado gente tanto aqui no youtube como também no instagram tá gente quem quiser nos acompanhar lá também é arroba vida na itália tá gente nos acompanhe lá e seja muito bem-vindos tá gente eu vou começar mandando um beijo aqui para ana de maceió um beijo ana beijo para você Deus abençoe a ana mora em maceió gente a antonela araz um beijo antonela para você Deus abençoe poderosamente a a lar e dias de porto velho rondônia beijo lar e Deus abençoe você poderosamente também a e de lei de ramalho ela mora no rio de janeiro um beijo de lei de Deus abençoe você poderosamente aí de lei de era de ela era de aracaju mas mora no rio de janeiro bom gente é a denise ela é do rio de janeiro é a de de melo gente um beijo para você denise de melo Deus te abençoe poderosamente também gente a rose santos ela é de portugal beijo rose santos mora em portugal beijo para você Deus abençoe a ivna gente é a filha da minha amiga julieta tá fazendo que ela fez 15 anos anos essa semana a gente foi na quarta-feira tá mas um beijo ivna para você Deus abençoe te cubra de bênção e te realize todos os seus sonhos aí tá bom que eu creio que Deus tem grandes sonhos para você a menina de ouro a ivna gente a rosinei oliveira ela é é o francisco ela é de francisco mota são paulo um beijo rosinei para você Deus te abençoe poderosamente assim lei reis também um beijo meu amor Deus te abençoe a luana rodrigues também beijo luana maria gomes barbosa e a sua filha rebeca um beijo meus amores a maria auxiliadora da silva ferreira também beijo meu amor azina a gente azina acompanha a gente aqui no é no youtube é muito caro muito aqui falando com carina né a pessoa assim mas é muito carinhosa gente um beijo é zina para você a marineuza ela de porto seguro gente já foi minha vizinha Deus abençoe maria para você um beijo também tá e também gente eu vou mandar um beijo aqui para a angela ribeiro ela da baía um beijo angela do meu estado também gente a maria gomes barbosa e sua filha letícia elas moram a letícia mora na alemanha um beijo letícia para você Deus te abençoe poderosamente também gente a maria gomes barbosa um beijo Deus te abençoe e a sonete ela me acompanha no instagram beijo sonete para você Deus abençoe que foi gente e aluna flau nem também gente tem um sentido muita falta dela aí me acompanha também no instagram um beijo luna para você meu amor gente eu vou falar um pouquinho aqui sobre a nossa o nosso percurso aqui na itália gente né um ano já que estamos aqui passa rápido gente ainda estamos assim estrutura na nossa vida aqui nem graças a Deus por tudo que Deus tem feito por nós sou muito grata é meu amor estão vendo a aranha ali fora a gente as meninas é assim falar da tchau aqui para o povo meu amor vem Olá pessoal olha aqui Eva Ellen bom gente é nesse um ano e o exijo tá dormido gente lá no quarto ele dormiu botei lá no quarto gente tem hora que tá bem agoniadinho tá com a gengiva acho que é começa a dar aquela coceira na gengiva né e começa a ficar agoniado e ele tá dormindo aí a gente foi no parque gente vocês viram aí os vídeos aí do parque meus amores por favor faz silêncio aí os vídeos do parque gente a gente foi no parque com as crianças aí chegamos lá tiramos foto só não fiz foto diazinho aí teve as pessoas com mais vizinho gente a gente não fez porque tava muito cara e segundo a gente não foi assim preparado para tirar foto né foi bom ter tirado por favor amor para aí viu é a gente não foi preparado para tirar foto gente só que nós fizemos né as fotinha delas só que rezinho além de tá muito que a gente tava muito quente gente eu é chegou me faz mal calor sabe eu tenho uma alergia ao calor gente tô com meu irmão toda estourada passando pomada gente da minha mão olha aqui olha já passei pomada hoje nem para estar estourada aqui no mês gente o calor faz isso comigo gente eu é mais gente tava muito quente gente e aí não tinha roupa também para trocar o exinho eles não tem roupa para trocar as crianças para fazer aquele ensaio legal né então eu preferi não fazer gente da dinheirinho primeiro por causa do dinheiro segundo do calor e terceiro que não tinha roupinha para trocar então achei que não ia ficar muito legal aí deixei né para uma próxima vez eu quero fazer sim deixa as coisas melhorar aí gente tá bom é bom gente teve uma amiga aqui do canal também que perguntou se eu fui em salvador se eu conheço salvador gente eu passei em salvador só de por favor amores ó faz silêncio aí tá que tá atrapalhando aqui a mamãe eu passei só de passagem mesmo tava indo embora embora para fortaleza a gente morei seis anos em fortaleza quando a gente foi embora para fortaleza é a gente foi de avião então nós passamos somente no aeroporto de salvador tinha escala em salvador o voo e só conheço aeroporto gente nunca fui em salvador tá bom que eu sou do interior da Bahia né de porto seguro é uma cidade bem conhecida né muito agradável muito boa gente mas eu nunca nunca fui em Salvador tá gente fica um pouco bem distante assim de onde a gente da cidade que né de porto seguro para salvador é uma distância boa meus amores por favor ai gente é assim elas estão em casa ontem e hoje né porque ontem gente tá chovendo hoje ficou um tempo assim nublado agora limpou um pouco aí depois eu vou levar elas para fazer um passeiozinho de novo levei anteontem mas ontem tá todo mundo em casa e fica eufórica assim né criança assim mesmo bom gente é a nossa início aqui na itália fez um ano que estamos aqui gente né é o que eu pensava deu certo que foi do jeito que a gente esperava a gente olha eu não tinha tanta expectativa né é para assim expectativa de coisas assim tem gente que tem umas expectativas quando vem para a europa né fora da realidade gente eu como eu já tinha passado assim o fortaleza e as minhas expectativa não deu certo lá porque eu fui pensando em fazer curso terminar os cursos que eu estava fazendo trabalho sair da área de cozinha gente que era cozinheira em porto seguro lá em fortaleza e cheguei trabalhar também nessa área de cozinha mas eu esperava é fazer outra coisa né tipo fazer terminar meus cursos aí gente só que não deu certo então pela minha experiência lá eu preferi vir aqui para itália já tem compensamento já diferente né mas não tinha muita expectativa assim encarando mais a realidade como eu falei a gente não veio assim com aquele monte de dinheiro a gente veio com pouquíssimo dinheiro né e quando a gente pensou em vir para itália a gente nem dinheiro tinha tá quando a gente começou planejar nem dinheiro nem trabalho nem nada eu conto isso aí no meu primeiro vídeo e aí gente chegando aqui é eu ainda no brasil vi alguns vídeos de pessoas que estavam recomeçando aqui eu vi um casal gente foi o único vídeo que eu vi deles não consegui ver outros para ver como foi né que eles se arrumaram se ainda estava aqui na itália existe uma filha pequena e só eu o marido trabalhava a mulher não eu não lembro o nome do canal gente eu vi porque eu vi só esse vídeo mesmo estou falando aqui pra vocês é eles estavam assim com não tinha cama ainda estava com os colchão no chão ela gravando mostrando um apartamento que o amigo ajudou a lugar e tal e amores faz silêncio que não está dormindo por favor e aí gente é eu pensei se nosso nosso recomeço vai ser bem assim gente só que não foi como a gente pensava né foi diferente é eu esperava que a gente ia passar muito mais aperto gente sinceramente né mas a gente estava disposto né a passagem tá a dificuldade que tinha pra passar nem tava disposto e também assim confiando em deus né lógico porque se a gente não confiar nele as coisas não dá certo mas é tava muito confiante em deus que daria tudo certo e também é sem aquela expectativa assim né é de coisas muito né fora do normal né gente fora do comum mas graças a deus né deu como eu tô dizendo aqui deu tudo certo a gente passou coisas aqui muito difícil tá gente principalmente com a área da família do meu marido que o povo sempre me pergunta na família do seu marido como é que é bom gente não tem contato com a família do meu marido tá é tem uma cunhada que eu tinha eu tinha ela até no meu facebook mas depois decidi tirar ela do meu face porque assim ela não gosta das minhas filhas gente então não gosta da gente na verdade de mim né e aí para que né gente eu tinha ela no meu face e tudo mais é como eu sei que ela não gosta das minhas filhas que a gente ainda frequentava a casa de uma outra cunhada minha aqui depois também acontecer coisa muito pesada e assim preferimos nos afastar gente tá eu respeito muito a minha cunhada ela ajudou muita gente né deus assim tocou muito no coração dela para nos ajudar vim para cá tenho muito amor por ela gente eu sinto muito assim muito tipo muito triste quando lembro dos acontecimentos que realmente não tinha condições tá gente da gente continuar nem frequentando a casa dela não tinha condição né não é nem por causa dela gente ficar de outra pessoa né foi a coisa muito pesada que aconteceu mesmo aqui que é cheguei me arrepender gente sinceramente ter vindo para cá para itália passei por depressão tudo por conta disso que aconteceu psicólogo mas graças a deus gente vencemos né porque são coisas infelizmente acontece nesse mundo aí nessa vida né infelizmente acontece em qualquer família a família meu marido não é uma família unida sabe gente aquela família todo mundo unido é meu marido não tem mais os pais dele vivo como eu já falei aqui em outro vídeo né que tem uma pessoa que me perguntou mas eu falei que não tem mais meu marido os pais dele já faleceram a gente foi até no cemitério onde eles são enterrados os pais dele é em forlita a gente foi lá mas assim é os pais dele já não é mais vivo e também a família do meu marido não é muito grande não tem muitos irmãos são só três irmãos e tem problemas né gente na família toda a família tem seus problemas né eu respeito muito a todo mundo mas também a gente também tem que querer e ser respeitado né gente eu acho que a pessoa que não gosta dos meus filhos é eu não quero proximidade com a pessoa assim tá eu oro por ela já perdoei deus abençoe me fez muito mal na época mas depois é passou né deus cura o coração da gente e hoje eu tô tão acostumada também né gente passar por certas coisas assim vou passando e vou vencendo com a glória de de deus né que tem gente que pensa que a gente passa por uma situação tem que passar tem que ficar a vida inteira chorando por conta daquilo ali eu graças a deus a gente busca em deus né que ele que é a minha força aí em todos os momentos da minha vida e ele me ajuda a vencer e eu venço a situação né eu passo um tempo triste meu filho mesmo eu queria que meu filho estivesse aqui comigo gente não está mas eu fiz de tudo que eu podia ter uma amiga que conhece me conhece muito bem que fica me acompanha aqui no youtube a julieta a mãe da ivna e ela que me acompanhou de perto aí todo meu sofrimento de dois anos gente passei um tempo assim que eu não consegui assim sorrir mesmo tá gente um sorriso de alegria de felicidade mas deus cura tudo gente né deus vai colocando a mão dele o importante para mim é que meu filho está bem gente tá esse é para mim importante né queria que tivesse comigo eu queria que as coisas tivesse sido tudo perfeito mas infelizmente não foi gente mas ele está bem tá com o pai dele né tem o nós temos o whatsapp então assim gente ele também me acompanha meus vídeos no youtube tá gente mas é deus é que sabe todas as coisas da nossa vida né eu acho que é não não é porque eu não faço vídeo aqui chorando no youtube que eu não passo problemas eu passo mas eu graças a deus gente eu venço né a gente confiando em deus a gente vence a gente toca nossa vida porque não é um problema que acontece na nossa vida que a gente tem que enterrado nosso nosso futuro inteiro nossa né nossa vida toda eu ainda tenho três filho pequeno para criar né e eu tô pensando para eles que eles estão pequenininho né quem tá grande faz suas escolhas e é a gente só pode dizer o que né é abençoar porque a gente não pode obrigar ninguém a nada nessa vida né gente ainda que a escolha não seja boa mas é isso aí gente um ano aqui na itália passamos muita problemas aí como eu tô falando é da questão da família do meu marido foi um tempo muito difícil um tempo assim de muito muita tristeza muita lágrima mas vencemos para a glória de deus passei pelo psicólogo aqui tive meu bebê gente muita coisa assim aconteceu né meu marido também passou um bom tempo sem trabalhar aqui é depois eu vou falar sobre outras questões aí também né social mas gente graças a deus né somos vencedores porque nós temos deus na nossa vida né isso é o principal e o resto né ele vai complementando gente é só a gente confiar tá certo eu tô assim voltar sempre falando alguma coisa né gente aqui nos vídeos do nosso recomeço aqui na itália eu nunca tinha falado assim da família do meu marido que por um tempo atrás gente eu com certeza não ia tá conseguindo falar e fala esse vídeo porque foi uma situação que machucou demais né uma coisa muito ruim que aconteceu gente ruim mesmo pensando uma coisa ruim mas é isso aí né coisas que acontecem família mas assim tô contando um pouco né do nosso início nosso recomeço que tudo isso fez parte também né porque o amor para porque logo de início né a gente ficou um dia na casa da minha cunhada passamos dias lá assim que nós chegamos eva e ellen por favor vocês estão atrapalhando o vídeo é de início nós chegamos ficamos na casa da minha cunhada a gente contou dizendo aqui né e passamos uns dias lá lá até arrumar o apartamento onde a gente tá morando hoje e enfim continuamos nos frequentando a casa dela ela tinha esse desejo né e nós também né passamos em fortaleza muito tempo sem família é gente sem um aniversário sem sabe não tinha ninguém era só nós mesmo e aí voltamos aqui né chegamos aqui tinha toda essa aproximação que nós para nós era muito boa mas que depois a gente se tornou uma coisa muito ruim mesmo infelizmente eva por favor vai para o quarto de vocês vão vão lá para o quarto vocês estão me atrapalhando aqui e depois gente foi muito muito ruim mesmo né essa situação que nós passamos foi muito difícil foi um tempo de muita tristeza é tive meu enzinho aqui né só nós de novo meu marido ficou com enzinho e eu fui passei no hospital sozinha foi um tempo também muito difícil gente mas tudo nessa vida passa né gente nós estamos aqui acredito que Deus que nós vamos contar muita vitória muita mesmo aqui né também nesse YouTube aí tá gente para vocês que crê né que que querem ouvir que querem acender suas esperanças e também também né isso aí gente um beijo para vocês Deus abençoe nos acompanhe nosso canal aí gente tá no Instagram também fiquem com Deus deixem seu gostei e até o próximo vídeo pessoal